Profissionais de diversas áreas da saúde vão ter mais oportunidade para se especializar. O Ministério da Saúde vai financiar 500 novas bolsas de residência multiprofissional em áreas e regiões prioritárias. O objetivo, segundo o Ministério, é qualificar mais enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, exceto médicos que já possuem um programa específico. A expansão faz parte do Programa Nacional de Bolsas para Residências em Área Profissional de Saúde e vai priorizar as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As instituições interessadas em ampliar o número de vagas devem se inscrever até o dia 15 de outubro pelo site que aparece aí na tela. O resultado da seleção deve ser divulgado em dezembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles.